O homem colocou fogo na própria casa em São João do Itaperiú. Dentro da casa estavam a esposa e os filhos. Tabata, que rapaz maluco, hein? Já se sabe por que ele fez isso, Tabata? Sim, Furlan, sabem sim. Ele não aceitou a separação com a esposa, Furlan. É horrível dar esse tipo de notícia, né? E esse caso aconteceu no bairro Santa Cruz. O corpo de bombeiros precisou usar cerca de 10 mil litros de água para poder combater as chamas e poder resfriar as casas vizinhas. A casa de madeira ficou completamente destruída, Furlan. Moradores contaram que o homem não teria aceitado a separação, teria tentado agredir a esposa, e aí atiou fogo na casa com ela e cinco crianças dentro. A casa ficou completamente destruída, mas, felizmente, todos conseguiram sair antes que uma tragédia maior acontecesse. Depois de incendiar a casa, o homem foi agredido por moradores, por vizinhos ali do local, que conseguiram segurar o homem até a chegada da polícia. Furlan, mais um caso de tentativa de feminicídio e também homicídio, né? Contra essas crianças. Lamentável. O sujeito tem um desequilíbrio emocional notável, né? A gente consegue perceber que, diante da gravidade da situação, o cara desse é mais do que doente. É louco, é covarde, tem um desequilíbrio, porque não é comum a pessoa não aceitar o final de um relacionamento e ter esse tipo de reação. Eu acho que, para provar para a pessoa que ela está fazendo uma boa escolha, vale uma mudança no comportamento, né? Tratar a pessoa com carinho, com mais docilidade, amor, gentileza, cordialidade, empatia, não é? Uma atitude estúpida como essa só faz acreditar realmente que a mulher tomou a decisão certa em separar de um indivíduo maluco como esse. Agora, mulher dentro de casa, com as crianças, e o sujeito não aceita o fim do relacionamento, resolve tacar fogo? É um absurdo, né?